Estamos de volta com o programa da comunidade, eu quero aproveitar aqui para mandar um beijo para o seu sato da Mirai Panasonic, que está hoje aqui presente aqui no nosso estúdio, né? Oi, tudo bem? Dê um oi aí, dê um oi aí, isso, pronto. E você que está do outro lado pode pedir seu beijo também, manda aí um recado ou um vídeo para o nosso WhatsApp. Enquanto você manda seu recado, eu vou chamar o Valdir, que vem com o recado dele do Hipermenu. Fala aí, Valdir. Alô, Márcia, estamos de volta e agora eu quero falar com você que tem cãibras. Você não tem cãibras, mas o seu marido tem cãibras. Ouça o que vai dizer o seu Alex. Seu Alex é lá de Macapá. Seu Alex, como eram as cãibras do senhor antes de tomar o Hipermenu? As minhas cãibras rolavam no chão de dor. Dói porque você não consegue mexer o músculo. Depois que tomou o Hipermenu, como é que ficam as cãibras? Bom, tem 30 dias que eu estou tomando, até hoje não deu mais. Não sinto mais as doces que eu sentia no braço, nas costas. Eu para me abaixar era uma dificuldade tremenda. Hoje não, eu agacho, levanto, pulo, faço normal. Falam que melhora o namoro, é verdade também? 150%. Não é 100, 150? 150. Quer viver mais e melhor sem as cãibras com boa saúde e disposição? Compre agora o Hipermenu na promoção. Dois frascos por 100 reais. Corra até a nossa loja, na Floriano Peixoto, 215, embaixo do antigo Hotel Amazonas. É pertinho do Rodway. Ou então, pode ligar agora e recebe o Hipermenu em casa. 9-9-4-30-4-6-4-6. 9-9-4-30-4-6-4-6. Ligue agora! Muito obrigada, Valdir. Antes de mais nada, eu quero mandar um super beijo para o Podio Jeans, que é quem veste o nosso querido Jean aqui, fica na Rui Barbosa. Um grande beijo para todo mundo aí da Podio, viu gente? 12 horas e 26 minutos. Olha aí a Podio Jeans aí, olha, para você acompanhar aí todos os lançamentos e o que tem de melhor no Jeans masculino e feminino. A gente está vendo aí agora, olha. Um grande beijo para todos vocês no Instagram, arroba Podio Jeans e fica na Rui Barbosa, no centro número 155. Segue lá! 12 horas e 26 minutos. Vamos para a nossa ronda policial do programa da comunidade. Um homem ainda não identificado foi encontrado morto em uma rua, no Petrópolis, zona centro-sul de Manaus. Quem traz os detalhes para a gente aqui na tela é a Priscila Melo. Priscila! É isso mesmo, o corpo foi encontrado por volta das 6 horas da manhã. A suspeita é de que a vítima tenha sido enforcada e também tenha levado golpes de madeira no rosto. Alguns moradores passaram e viram e desemborcaram ele para saber se ele estava realmente morto, mas já jogaram ele aqui na rua, na Rua Bento Brasil. E os pessoal que passaram tinham muitos curiosos e vieram e ficaram aqui olhando, daí chamaram a polícia. Segundo os moradores aqui do local, a vítima é um morador de rua que sempre andava aqui pelas redondezas. E segundo a perícia da Polícia Civil, o assassinato foi em outro local e o corpo foi abandonado nesta rua no bairro Petrópolis. O caso vai ser investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros. Priscila Mello para o programa Agora. Muito obrigada Priscila Mello que está hoje de plantão, aqui está no plantão e traz as informações de polícia. Ela vai voltar de novo, agora trazendo uma outra informação, uma apreensão que aconteceu na noite de ontem em uma embarcação. Essa embarcação transportava cerca de 3 mil litros de gasolina junto a passageiros, o que é proibido. É ela que vai trazer de novo os detalhes para a gente. Priscila. É isso mesmo, a embarcação ia para o município de Altazes e segundo a Capitania dos Portos, eles conseguiram apreender o combustível e o barco depois de uma denúncia anônima. Foram cerca de 3 mil litros de gasolina a bordo e ainda estava sendo levado junto com os passageiros, o que é proibido. A gasolina já foi devolvida a um posto de combustível. Já a embarcação vai ficar na Capitania dos Portos. A proprietária e o tripulante que comandava o barco vão responder pela irregularidade. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Priscila Mello. E por que é irregular? Por causa do risco de explosão e pode matar as pessoas. Não pode transportar na mesma embarcação pessoas e qualquer tipo de substância de rápida incineração ou de combustão. Então a gente não pode ver esse tipo de produto porque é extremamente perigoso para o passageiro. A gente está vendo aí que, graças a Deus, a embarcação foi apreendida, os passageiros estão resguardados e bem e agora os responsáveis vão assumir a sua parcela de culpa nessa atuação criminosa, viu minha gente? Porque trouxe esse risco aí para todos os passageiros. 12 horas e 29 minutos. Você que está aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Hoje, excepcionalmente, nós não vamos fazer o sorteio do Agora Prémiado, mas amanhã vai ter, viu? Fica ligado você que está aí do outro lado, amanhã a gente vai fazer. Se a brigadeirir, vamos fazer o Naoca também. Pode ser, hein, Ingrid? Então quem ligou hoje para o Naoca, fica ligado aí porque amanhã está concorrendo também. A gente vai encerrando o programa da comunidade dessa quinta-feira, dia da independência do Brasil e a gente joga agora para o... Amanhã tem mais, viu? Fica ligado você que está aí do outro lado. 12 e 30. Fica ligado você que está aí do outro lado. Fica ligado você que está aí do outro lado. Fica ligado você que está aí do outro lado. Fica ligado você que está aí do outro lado. Fica ligado você que está aí do outro lado. Fica ligado você que está aí do outro lado. Fica ligado você que está aí do outro lado. O que é isso?